Ambição é uma palavra associada às mulheres negativamente. As pessoas dizem que ela é muito ambiciosa. Por que isso é ruim? Qualquer transição é mais fácil se você acredita em si mesmo e em seu talento. Seja verdadeiro com quem você é, seja corajoso, seja altruísta, seja amor. Seja quem você quiser. Preto, marrom, branco, amarelo. Por que estamos sempre falando de cores? Eu sou uma garota, eu acredito em uma comunidade global. A autoconfiança e a confiança são extremamente atraentes. Coragem vem de conhecer sua verdade e defender isso. Só então é especial. Não tenha medo de viagens solitárias. Ser responsável por seus sucessos e fracassos faz com que você seja mais forte. A independência financeira dá a você a capacidade de se proteger quando a vida acontece. De se manter firme e dizer que posso fazer algo a respeito sem ficar desamparada. Eu sou um pouco, não vou dizer arrogante, autoconfiante. Essas são algumas frases de Priyanka Chopra. Ela é uma atriz, produtora, cantora e modelo. Como atriz, ela é mais conhecida por interpretar Alex Paris na série televisiva Quântico. Representando a Índia, venceu a Miss Mundo 2000. Fato que lhe atribuiu as portas para sua carreira de atriz em Hollywood. Priyanka nasceu na Índia. Tudo bem com você? Mais uma leitura de perfil psicológico baseada no estudo profundo do raio fundamental dos seres humanos e dos animais. Lembrando que o meu objetivo é de mostrar para você a coerência do potencial de cada raio fundamental e o comportamento na prática. O raio fundamental que representa a identidade externa de Priyanka Chopra é o raio rosa. Comumente de grandes artistas plásticos, de bailarinos, dançarinos, cantores, astros de Hollywood, gênios da música clássica, filantropos e muitos outros. O raio rosa, ele rege o amor incondicional. Essas pessoas possuem um grande potencial de amorosidade, pois elas são muito conectadas a um espírito angelical e elas têm uma fé inabalável. Costumam ser puras, ingênuas, sensíveis, de espírito nobre, refinadas, são doadores em potencial, também sonhadores, humildes de coração. Muitas vezes devotos de alguma crença e sempre estão em busca da harmonia interna e interna. Tudo que remeta à beleza e ao amor. E algo muito interessante do raio rosa é que apesar de toda essa sensibilidade, são pessoas que têm muita habilidade em lidar com situações de pressão e de grandes desafios, devido à sua grande autoconfiança nas suas crenças. Também são muito ligadas animais, crianças, natureza, artes. E outro fato também muito interessante do raio rosa, nesses anos todos de avaliação de perfil, é que essas pessoas, elas portam uma cúpula de proteção energética. Eu não quero dizer que as pessoas dos outros raios não tenham proteção espiritual. Mas é que isso no raio rosa, né? Na minha visão sinestésica, é muito nítido. Elas têm um escudo protetor. Imagino que seja para protegê-las da sua própria inocência, que às vezes é exacerbada. E o raio fundamental, o que representa a identidade interna, o lado masculino, a forma como Priyanka se projeta no mundo, é o raio verde. Olha que interessante. Enquanto o raio rosa está ligado ao espírito angelical, o verde está ligado ao espírito selvagem. Então, aqui, está presente o lado divino e o lado profano, digamos assim, né? Ou em outras palavras, o lado animal. E ambos se atraem, são raios complementares. Então, a Priyanka, ela tem como matriz energética um complemento do seu raio fundamental. Isso é muito interessante. Então, o raio verde, ele comumente é o raio de grandes símbolos sexuais, porque costumam ser belíssimos. Também de astros de cinema, artistas, músicos, autodidatas, superdotados, ícones da área da saúde e muitos outros. O raio verde, ele rege a inteligência corporal. E essas pessoas têm um potencial instintivo muito grande. E, como eu disse agora há pouco, estão ligadas a um espírito selvagem. Então, elas têm magnetismo animal. E isso faz com que elas tenham muito poder de indução, sedução, percepção, manipulação. São pessoas de temperamento indomável, irreverente, disruptivo. Adoram quebrar regras. Estão sempre em alerta. São muito ligados à natureza, animais, crianças. E as pessoas do raio verde, elas têm um olhar de águia. Elas vêm lá na frente. E elas costumam ser muito obstinadas. Geralmente, alcançam seus objetivos. Porque elas sabem o que têm que fazer. E são disciplinadas. Também, elas têm uma habilidade, assim, excepcional de lidar com situações de risco. Com perigo. Com pressão. Porque, justamente, elas têm um temperamento destemido. Sagais. E são pessoas estrategistas a longo prazo. São também pessoas muito competitivas e com muito potencial de ação. E o raio fundamental que representa o lado feminino interno de Priyanka, o lado receptivo dela, é o raio azul claro. Que é o raio comumente de grandes apresentadores, atores, atrizes. O raio azul claro, ele rege a comunicação. São pessoas racionais, com uma inteligência reflexiva muito grande. Pois são grandes questionadores e buscadores da verdade. E, devido a isso, os seus argumentos são muito plausíveis. E eles têm muita clareza mental, que faz com que eles decodifiquem com facilidade as informações. São pessoas muito francas, envolventes, excelentes ouvintes, muito humanos, conquistadores e amam as pessoas. E, devido a isso, são grandes conselheiros e têm muita empatia. O azul claro faz com que as pessoas tenham inclinação para o autoconhecimento e para exercer atividades que expresse e desenvolva todo tipo de comunicação. Por isso que grandes atores e atrizes são do raio azul claro. Olha que interessante, Priyanka, ela tem a sensibilidade e beleza interna do rosa, a inteligência instintiva do verde e toda a sutileza e profundidade do azul claro. Então, esse conjunto faz com que ela alcance uma alta performance nas atividades dela. No mais ela desenvolve as habilidades e talentos, mais ela vai elevando a sua performance. E, assim como o Priyanka, você também tem um potencial feminino e masculino, só que a diferença é que, muitas vezes, você não tem noção dos seus dons, talentos, porque eles estão adormecidos. Você não tem consciência, não tem clareza dos seus potenciais. E o raio fundamental, ele vem trazer isso para você. Eu vou parando por aqui. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe. Se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, que eu vou continuar trazendo leituras incríveis para que você realmente entenda a importância do raio fundamental e aplique esse conhecimento na sua vida. E aproveite para dar um passo adiante. Solicite a leitura do seu perfil psicológico e comece já a expressar todo o seu potencial. Um grande beijo e eu te vejo na próxima leitura.